E aí, tá aí? Beleza, galera? Pra quem não me conhece, sou o Gaston Zuniga, eu sou atleta Miss Fizik, participo de competições aí já tem um bom tempo, fui campeão do Mister Olimpia Brasil duas vezes, fui campeão da Musical Contest duas vezes, fui campeão do Arnold Model Search, fui vice-campeão do Mister Olimpia Colômbia, entre outros títulos aí de menor porte, campeonatos estaduais, mas esses são os mais importantes aí de maior porte. Sou estudante de nutrição, tenho 26 anos, eu tava pra criar esse canal aqui há muito tempo, sendo que eu não tinha tempo hábil, né, pra poder gravar, pra poder editar, pra poder, né, fazer todo um trabalho aí bem feito, pra fornecer um conteúdo legal pra vocês. Eu não gosto de fazer nada meia boca, então por isso também que eu não tinha começado esse canal antes, mas agora eu consegui manipular os horários da minha dieta, do meu dia a dia, pra poder conseguir fazer tudo certinho, e botei o YouTube aí como uma prioridade pra mim, pra poder fornecer o conteúdo pra todos vocês. Eu antes não tinha conseguido fazer esse canal por conta da correria, faculdade, trabalho, enfim, diversos outros fatores que tomavam o meu tempo, e eu não conseguia ter tempo hábil pra poder fazer um vídeo, pra poder editar, e como no da minha vida eu sempre do máximo gosto de fazer tudo bem feito, isso é um lado bom, mas também tem um lado ruim disso, né, de, por exemplo, não ter começado de fato, isso há muito tempo atrás, eu decidi fazer agora por conta desse tempo de sobra aí, né, da quarentena, eu vou usar uma frase aqui que eu costumo usar, eu gosto muito dessa frase, se a vida te deu limão, faça uma limonada. Tô de saco cheio dessa quarentena, acho que todo mundo tá, mas tô utilizando o tempo dela pra poder dar o ponto da pé inicial, é um projeto que eu sempre quis ter, que é um canal aqui no YouTube com bastante conteúdo informativo, relacionado a treino, a motivacional, receitas, dicas de treino, dicas de dieta, fazendo meta-análise de artigos científicos que tenham conteúdo relevante, né, todo esse contexto aí, fitness, de musculação, de cardio, estudos que são interessantes, divulgar com vocês, eu assino uma plataforma que tem diversas publicações de estudos, tanto gringo quanto nacionais, vou compartilhar a meta-análise desses estudos também com vocês, e além disso, levando em consideração também a minha experiência de palco, como eu falei, eu partilho pro campeonato há muito tempo, tenho uma bagagem de nutrição, gosto de estudar isso, gosto mesmo, eu sou formado na área de sistema, mas não gosto de análise de sistema, porque eu gosto mesmo, é isso aqui, é competição, é nutrição, é academia, é ferro, então, vou tá divulgando aqui com todo prazer, conteúdo pra todos vocês, mas, lembrando que como eu sou iniciante aqui no YouTube, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem todos os vídeos que eu postar aqui pra vocês, dar o feedback positivo aí, ou negativo, caso não goste de alguma coisa, comentar, pra poder ajudar, né, a engajar mais o vídeo, e também pra expor sua opinião, se quiser pedir algum tema de vídeo, eu posso botar numa planilha, pra fazer futuramente, tudo mais, vai ser muito bom vocês estarem interagindo aí comigo, pra poder tá sempre buscando melhorar, e consequentemente trazer aí, um conteúdo cada vez mais relevante pra todos vocês, é isso, tamo junto, tamo junto,